Confecção Strender, um dos maiores importadores que você vai encontrar. Dá uma olhada, mostra o Marquinhos, olha o tamanho da loja. Tudo que você tá vendo aqui é importado, tudo! E tem tudo que passar pela sua cabeça, desde chinelo até blazer de cedo. Gente, é 10, é 10. Agora o preço você não acredita, é um preço... Eu não sei como te falar, fico com medo que você não acredite em mim. Sabia, Flávio? Acontece isso. Sabe quanto uma camiseta infantil como essa? Ou essa? 1,20? 1,20. 1,20 reais. 1,20 centavos. É brincadeira? Um monte de estampa diferente, super gracinha. 1,20. Aqui essa camiseta pola é super bonita, tem uma malha deliciosa. Tem essa modelo masculina com manguinha, ou essa modelo feminino sem manga. Bem simpática agora pro calor. Ou 2,50? 2,50. E 2,50 também? Bermuda de tactile. Gente, é brincadeira? É brincadeira uma bermuda dessa? 2,50? Que isso? Você só não vai ser surfista se for do jeitinho do Peterson Foca. Porque do resto você vai ser... Ó, jardineira já vem com a blusinha embaixo, o polo jardineira em jeans com a camisetinha. Quanto? 6,50. 6,50 com aplicação e tudo. Não, é piada, né? Eu acho. Ó, calça pantalona em viscose por... 3,50. 3,50. Tá dado. Esse tênis, gente, tênis importado, costurado e de couro. Sabe quanto? Chuta 12. É não. Isso aqui 12, eu vou te falar o seguinte. Você deixa aqui, nem que você não precise e leva. Várias cores, esse tênis. Tudo em várias cores, a remuneração completa. E esse vestido indiano aqui também 12 reais. Crepe indiano. Tem crepe indiano, tem vários... Olha, são desses deliciosos, tá? Muita estampa diferente, um mais lindo que o outro. Tem calça social, ensaja, você não vai acreditar. Com bolsinho, tudo que você tem direito em várias cores. Por quanto, Flávio? 5,50. 5,50. Ó, não vou falar nem mais nada. Maria Marculina, número... 539. Ah, no Brás. Fica aberto a semana inteira, sábado até às... 13 horas. Domingo não abre, o telefone tá aí no seu vídeo. Promoção até sexta, se você não vier, porque você quer pagar caro. E o que mais? Manda um recado bem bonitinho. Só isso? Não tem outro.